Música Estamos neste ano de 2021 a comemorar os 150 anos sobre o nascimento do meu bisavô, Alfredo da Silva, uma figura que marca de forma impressiva o final do século XIX e a primeira metade do século XX no nosso país. Hoje, aqui na cidade do Barreiro, vimos participar na sessão de lançamento da obra intitulada Alfredo da Silva e a Primeira República, da autoria do professor Miguel Figueira Faria e que recobre uma fase crítica do percurso de vida do industrial e empreendedor. É com profundo reconhecimento que a Leia agradece à Fundação Amélia de Melo, através do seu presidente, Dr. Vasco Melo, ao professor Miguel Figueira Faria a confiança depositada no trabalho da equipa da Leia e todo o apoio e colaboração prestados para a edição destes três volumes, que são leitura incontornável para quem quiser conhecer e compreender a história da economia portuguesa. É uma personagem para nós, o professor Alfredo da Silva, mas nunca podemos esquecer da família, deixa de ser a personagem e passa a ser um familiar. Não era possível fazer esta trilogia, nem nada disto, sem o apoio da Fundação Amélia da Silva de Melo. E mais uma vez cumprimento, Carlos Vasco foi um prazer e foi um exemplo extraordinário de relacionamento de um grupo empresarial com uma equipa de investigação. É o meu nome que aparece, mas há um back office, há uma equipa extraordinária por trás destes trabalhos. Uma equipa que não foi sempre a mesma, tem evoluído ao longo do tempo, uma equipa que formou em ação muitos investigadores. O que eu tinha pedido à nossa equipa é, precisamente, vamos descobrir aquilo que ainda não se sabe. Há sempre imensa coisa para descrever da vida deste homem, cujas cartas são absolutamente fantásticas e que dão informação sobre a economia, dão informação sobre a política, dão informação sobre a pessoa. Através das fontes primárias é que conseguimos fazer toda essa reconstrução do personagem. Então, ver como Alfredo da Silva, ele se impunha com relação à política, à sua forma incisiva, muitas vezes, de tratar e de conseguir aquilo que ele queria. Era um indivíduo que podia ter as ideias, os projetos aparecem de ideias, mas fundamentaliza muito bem, arquiteta muito bem essas ideias, transforma-as em projetos e aí luta tenazmente por esse projeto. Deixo só, em último lugar, aqui uma nota que nos foi várias vezes apresentada como um fator determinante na nossa colaboração, que é uma máxima julgueu da BBC, que é a informação só é validada quando nós temos três fontes distintas que vão corroborar. E essa era uma coisa que o professor Miguel faria, nos dizia, nós aparecíamos com um documento, aparecíamos com um... Ele dizia, está bem, agora preciso de informação corrobor, isso que estás a dizer, mais informação. E, portanto, aí os arquivos tiveram, efetivamente, uma importância fundamental. Sou barranense, é com orgulho que falo do Alfredo da Silva no Barreiro. É uma figura que prima o melhor, os melhores ao seu lado, e, acima de tudo, tenta conquistar passo a passo. E, como vemos, era uma pessoa que não baixava os braços, e que é o que foi dito anteriormente, também é verdade, mais e melhor. Estamos a falar de um homem que consegue abraçar duas dimensões, que é o seu pensamento empresarial, a sua vontade de fazer diferente, mas nunca esqueceu aquilo a que hoje em dia chamamos de obra social. Alfredo da Silva é aquele homem, é aquele líder, é empreendedor. Portugal precisava, a CUF queria, e eu acho que cabe ao Beatejo respeitar esse legado. Tentar promover, como ele fez, a proximidade com a população, criar emprego e potenciar tudo isso que ele fez também. Portanto, há todo um legado histórico que começou aqui, no Barreiro, com a senhora Alfredo da Silva, e que realmente foi um dos maiores visionários e dos maiores empresários que nós tivemos no nosso país, e que a Beatejo tem essa missão de continuar e de preservar todo o legado que foi deixado por este grande empresário. Neste caso, porquê que eu estou aqui hoje tem a ver com a História, porque eu sou professora de História, e tem a ver precisamente com uma atividade que nós vamos lançar com a Câmara, que é as primeiras jornadas pedagógicas de História Local. E, basicamente, o que é que nós queremos? Queremos, na verdade, que o conhecimento da História, o prazer e a curiosidade da História Local se desenvolva nestes alunos. e lanço o desafio para que cada vez mais investigadores e leitores procurem conhecer a pessoa que Alfredo da Silva foi, uma personalidade única no seu tempo, muitíssimo ligado ao seu barreiro e ao desenvolvimento de Portugal. Muito obrigado.